Boa tarde, boa tarde, um abraço pro meu povo, pra Elis de Vazeiro por cá, viu? Iniciando mais um vídeo pro canal, dizer a vocês que toda honra e também toda glória seja dada sempre a Deus, minha gente. Deus é maravilhoso o tempo todo. E aí, já agradecer a Deus hoje, pelo dono da vida, que tá mais um dia aí de pé, lutando. Agradeço a Deus por tudo, por ter seu emprego, por ter onde morar, pelo alimento, pela família, por tudo, minha gente. Temos que agradecer a Deus, Deus é maravilhoso o tempo todo. Tá bom? Estamos aqui na BR-316. É, infelizmente tivemos que dar um salto aí nas BR, saí ali da BR-407 do estado da Bahia. Já estamos aqui na BR-316, no Piauí. Porque também é um espaço curto, né, minha gente? É um espaço curto aí entre as BR. E aí, o que é que acontece é... Eu ontem cheguei ali no Juazeiro, na Ponca da Noite. E aí tive que seguir viagem, né? Não deu pra passar levas, que é TH. Tive que seguir viagem. Enfim. E aí, deu uma acelerada na noite ali. E... Vim até perto de Picos, né? Então... Não deu pra filmar ali na... No estado do Piauí, a 417, né? Que tava de noite. De noite, muito buraco ali, exige... No início dela ali, sabe? Bem no início. Assim que você sai do Pernambuco... Na BR-407... Quem entra na 407, no estado do Piauí... É impressionante. Tem um vídeo meu aí, quem puder dar uma assistida lá. A diferença do asfalto... A diferença da 407... Do Piauí... Para o Pernambuco. Tem um vídeo aí, quem puder dar uma... Conferir daí depois. Mas é incrível a diferença do asfalto. Então, o asfalto assim, ó... Bom... De repente, você... Já muda até a cor do asfalto. E logo ali perto da divisa, já começam os buracos. Foi feito uma... Não tava buraco lá, mas... Foi mesmo que nada, sabe? Eles colocaram o pinche cru dentro do buraco. Aí aquele pinche com o peso dos carros pesados. Ele levantou, né? Criou uma aba, sei lá o que, aqui. Mas, rapaz... Mas, rapaz, a cada sepada... Quando secar ali, que... Cê tá doido, hein? Ficam umas coisas horríveis. Ficou horrível, 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 horrível. Aqueles remédios. Então... Eu quase... Iniciei o vídeo ali de noite, mas... Ia ficar muito feio. Como é? Não é que ia ficar feio. Mas também ela é uma rodovia que não é... Bem... Sinalizada. Né? Aí o farol ia ficar tipo... Meio apagado. Né? Eu tenho uma visão boa. Aqui. A olho nu, como se diz. Mas, através do vídeo, não ia ficar legal a imagem. Por quê? Porque... Se é uma rodovia que tem aquelas... Aqueles refletivos. Você consegue ter uma visão. Longe. Mesmo no vídeo. Mas, caso contrário, não. Não dá pra ver quase nada. Como essa pista aqui, ó. Essa pista aqui, à noite... Até pra gente dirigir, é ruim. Porque ela não tem... Acompanhamento aqui, ó. Não tem os... Os... Aqueles luminários, assim. Não sei o nome daquilo. Conhecido como oi de gato. Né? Eu conheço como oi de gato. Maiorzinha tartaruga. Né? Essas faixinhas... Pra... Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Tem uma ou outra aqui, né? À direita aí. Vocês conseguem ver, ó. À esquerda. Né? Quem subiu o nome disso daí, deixa aí nos comentários. Eu... Não vou mentir. Dizer que ser o nome correto. Né? Eu e muitos conheço como oi de gato. Né? Que... O farol bate, ele reflete, né? Aí, ali na... 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 Ali não tem, né? Aí... Isso daqui, pra dirigir de noite, isso aqui é ruim. Ruim. E quer ver coisa se estiver chovendo. Quer ver coisa se estiver chovendo. Agora... De noite, eu... Pra mim, melhorou muito a digeribilidade. Eu vou... Eu vou adiantar pra vocês aqui. Uma coisa. Quem me acompanha no Instagram já viu. Quem me acompanha no Instagram já viu que eu troquei de... De veículo. De ferramenta de trabalho. Né? Esse vídeo não é específico sobre esse assunto. Mas já vou adiantar pra vocês aqui uma parte. Mas eu troquei de... De cavalinho. Com a mesma carreta Wanderlera. Mas o cavalinho foi trocado. Peguei um dafe. Teto alto. Aproveitando aqui o embalo dos oi de gato, né? É... Aí eu peguei um dafe agora do teto alto. Com os pequenos farol no teto. Rapaz, aquilo pra dirigir de noite, velho. Não tem coisa melhor... No mundo não, meu amigo. Eu não sei o scanner porque eu nunca trabalhei com scanner com aquele farol. De scanner nenhum eu trabalhei. Mas o scanner é de LED. Né? Ele clareia legal. Mas não sei. Porque o dafe é de lâmpada comum. Mas pra mim... Pra mim... Ficou sensacional. Eu dirigi no ano da noite e parecia uma criança... Boba, dando risada. Rapaz, o cara liga assim o farol assim, ó. Vai longe, vai longe. Que ele pega de cima pra baixo. Mas fica legal, legal de verdade. Eu... Mas essas rodovias que não tem essa sinalização... A noite com chuva é horrível de dirigir. Então, meus amigos. Por isso que eu não dei uma sequência nesses vídeos... Na 407... Até chegar ali... Na 316, no Limpicos. Desculpa. Mas é que eu odeio a noite e não tinha como. Certo? Aí estamos aqui... De costa aí pra... Ipiranga do Piauí. Eu acho que é isso. Ipiranga é... Ipiranga do Piauí. Né? De peito aí pra... As próximas cidades vai ser o quê, hein? Demerval Lobão. Nosso Rio. E direcionada aí pra Teresina, né? Então, dei uma adiantada pra vocês... Sobre o novo carro que eu tô trabalhando. Também que eu peguei zero quilômetro. Não foi zero quilômetro porque teve que vir do Rio Grande do Sul... Até em Friado de Santana. E eu não poderia... Como eu tava em outras viagens... Não fui eu que trouxe de lá pra cá, né? Foi um outro motorista que trouxe até Feira. E de Feira eu peguei. Aí depois a gente faz um vídeo específico. Viu? Mas já adianta que eu tô muito feliz. Gostei demais. Né? E vamos lá. Continuar aqui no nosso assunto das BR. Então, tamo aqui na BR-316. Uma rodovia que você pode ver. Um asfalto de qualidade. Rodovia boa. Não tem buraco. Né? Pelo menos nesse trecho aqui. Ela de... Se eu não me engano é de Salgueiro. Eu conheço ela. Acho que ela que vai ser Salgueiro. Isso. De Salgueiro. De Salgueiro até... Deixa eu ver aqui, minha gente. Ali pra frente de Codó. Maranhão. Tá excelente, né? Depois começa a ter os buraquinhos ali no estado do Maranhão, né? Os buraquinhos não. Os buracões. Mas aqui no estado do Piauí é uma rodovia muito boa. Né? Como eu falei, no estado do Piauí eu tô ali na 407. O asfalto não tá legal. Tem muito problema. Já a 316 do estado do Piauí tá boa. Tá boa, boa mesmo. Né? Os últimos trechos que tava falzando ali pra... Pra finalizar. Ali de... Chegando em Monsignor... Depois de Monsignor Gil. Já estão finalizando lá, né? Finalizando ali o... Rapaz, o rodovia do Piauí fez uma manovra ali que... Não deu pra ver no vídeo aí, mas... Deu pra ver no vídeo aí, mas... Deu pra ver. Uma saída na pista ali. É... E tá finalizando, né? Recapeamento. Como eu falei, tá uma rodovia boa, excelente no estado do Piauí. É com a 316. Né? No Piauí aqui tem a 316. Tem a... A Transpiauí, se eu não me engano, é 135. Se eu não me engano... Se eu não me engano, é 135, né? Atenção, é legal. Senhora, vai da festa, né? Então... Como se diz? Perdi até o foco do assunto aqui. É... Ah, falando da BR, né? A Transpiauí, se eu não me engano, é 135. A BR 135. Mas aqui a 316, eu acho que seja a principal BR aqui. Do Piauí, né? Ela que liga aí a capital, né? Capital, a... Que segue ali pro Maranhão, Pará. Segue pro Pernambuco. Acredito eu que seja a principal BR do Piauí, seja essa daqui, ó. A 316. Se não, uma das mais, né? Mais importante. Se não, a mais importante, uma das. Estou com o DAF, igual esse aí de Atoso, ó. É do alto, tá vendo, minha gente? Tá, ó. Caminhão que chama muita atenção por onde passa. O povo fica olhando, né? Pela Proataip também, aqui da empresa, né? São Jorge. É um caminhão que chama atenção por onde passa, né? E nós vamos aí, em busca de finalizar o contrato no Lili Bela Teresina, né? Tá bom, meu povo? Depois, chegando na capital lá, a gente finaliza o vídeo, viu? Aí, a 316, ela é duplicada ali de... De Demerval Lobão, se eu não tô enganado. Até Teresina, né? Ela tem um trecho ali duplicado. Se eu não me engano, é Demerval Lobão. É, depois de Monsenhor Gil. Isso. Ela tem um trecho que é duplicado. Mas, ela está... Ela está... Você pode ver algum... Não perfeição na pista, mas é coisa pouca mesmo. No geral, ela está boa, a BR. Baixa a condilha, não vou passar, né? Calma, homem. Deixa de ser falta de ar, homem. Deixa de ser falta de ar. Quando tiver oportunidade boa, a gente ultrapassa, né, minha gente? Gente... A vida é feita de decisões. E uma decisão errada, você pode acabar com tudo, né? Ali, o pai levando o filho, viu? Esse penão 113, leva no esquema de novo. Ali, o pai vai levando o filho. O filho caiu doente. E o papai vai levar. Tá fazendo essa ultrapassada aqui agora. Testar o... O garfo aqui subindo. Aí, vai que vai, né? Conforme também... Bebe... Bebe igual, né? Igual anda. É um caminhão econômico. Mas se pisar também, ele consome, que é ele. E aí, Magna Bosco? Vamos? Vamos? Se você não for, eu vou. Magna Bosco. Não sei, tem um dia essa transportadora, mas ela é grande também, velho. Vários e vários caminhões. Não vai voltar a passar mais, não, velho. Tô aqui em 80 por hora. Não vou acabar a minha média. Tá bom, meu povo. Bora que bora. Daqui a pouco nós finalizamos o contrato. Em nome de Jesus. Vários vídeos aí atrasados. Hoje, domingão, dia 10, do 3 de 2024. Amanhã, segunda-feira, eu vou postar dois vídeos de uma vez. Pra mim, poder... Não ficar muito atrasado os vídeos aí, tá bom? Vou adiantar pra vocês os vídeos. Porque eu passei um dia aí ruim dessa internet, né? Às vezes é complicado, meu irmão, essa questão da internet. Né? Eu tenho... Ainda não fui remunerado no YouTube, né? Ainda não recebi nada. Mas vou receber em nome de Jesus. Mas por enquanto... E aí, Magna? E aí, Magna? Ainda não recebi nada do YouTube. Mas vou receber em nome de Jesus. Né? Mas por enquanto, minha gente... E por um bom tempo... Vai ser... E é... O mais importante pra mim... É o meu emprego. Né? É de onde eu levo o sustento pra casa. Então, eu não posso simplesmente parar... Numa viagem... Parar na viagem... Pra enviar um vídeo. Né? E às vezes a gente pergunta em locais... Que não tem internet, né? Não tem locais que não dá internet, né? Não tem locais que não dá internet, né? Desligar... Dois... Sair... É parar pra enviar o vídeo, né? Então, às vezes... Não consigo... Eu tenho que parar no local da internet... Pra mim poder enviar um vídeo ou dois... Mas não é fácil... Viu? Digo a vocês... Mais devagarzinho nós vamos... E um dia... Eu serei remunerado em nome do Senhor Jesus... Né? Vai, vai. Vai, vai. Ah, é. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Que foi minha média? Tanta ultrapassagem dessa Que foi minha média Se foi, acabou Mais esse, mais esse aqui Meu Jesus Já deu Essa foi minha merdinha A pisada dessa Mas no final vai dar tudo certo Em nome do Senhor Jesus Né minha gente Então tá aí As condições da BR-316 no estado do Piauí E o próximo vídeo Será finalizando ali na capital Teresina Viu? Então Se não Se eu não gravar o vídeo lá chegando em Teresina O próximo vídeo será Mostrando Nossa nova ferramenta de trabalho Né? Mas Vou ver aí Se caso eu não gravar Chegando em Teresina Farei Mostrando O novo Equipamento De trabalho Né? Tá bom? Um abraço a todos Que Deus abençoe Grandemente Muita saúde Muita paz Tamo junto E até a próxima Se Deus quiser Tchau meu povo Tchau minha gente Tchau 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 Tchau